Eu gosto de entender a primeira fileira. A primeira fileira é a pessoa que comprou antes. Não acredito que vocês voltaram. Senhoras e senhores, aplaudem aqui. Levanta aqui, levanta. Vira, vira, vira. Olha isso. Vocês estão aplaudindo o deputado Federa... Imagina aqui do caralho! Demóstimes, robô... Ceia. Esse véio é maravilhoso. Esse véio é filha da puta. Ele veio aqui há duas semanas atrás... E aí eu fiz um vídeo com ele... Que você pegou a novinha, né? Que foi a sua esposa. Você tem 81, ela tem 70. Não é isso? E deu repercussão no vídeo? 81. 81. Ele não entendeu até agora, mas senta aí. Fica à vontade. Porque ele veio no show passado e achou que era Maurício Manieri. Até hoje ele tá esperando... Já faz um tempo que ele foi lá porra. Ele vai voltar. Ele veio e acho que o menino entrou errado. Muito obrigado por ter voltado. São as mesmas piadas, tudo bem? Mas... São idosos, né? Já esqueceu. Vamos lá. Essa é a vantagem dessa idade. É capaz de a senhora sair, voltar a outra peça e ficar vendo a porra da peça de graça. Vai sempre na mesma. Então vocês vieram com eles aquela vez. Vocês voltaram de novo. Puta que pariu. Caralho, eu tô chegando à conclusão que o meu público são 600 pessoas que vão sempre voltando. Você é o quê? Tô aqui porque eu vim há duas semanas. Você vim há duas... Ah, você tava com ele. Porra, o velho... Irmão, eu vou pagar teu cachê, cara. Você trouxe a porra todo mundo, teu amigo. Obrigado por você ter vindo, cara. Vai no show da Luísa Sonza, tá precisando? Bom, vamo aqui... Vocês são casal. Quanto tempo juntos? Seis anos, tá... Também viemos há duas semanas. Mentira, peraí, velho. Peraí, peraí, peraí. Mano, que porra que você tá fazendo, velho? Você tem uma van, você vai trazendo a galera... Você é o cara mais legal do Brasil, sério. Eu vou ter que te dar alguma coisa. Vai. Mano, ele trouxe a primeira fileira inteira, mano. Vocês também, imagina. Eu tô descobrindo que eu sou uma farsa. Na verdade, ele que tá arrumando tudo pra mim. Há 30 anos. Põe o Maurício no cinema. Eu, de repente, tô fazendo filme. É o velho atrás. Vai lá. Vai, vai, vai. Muito obrigado. O senhor tá... Porra. Deixa eu dure mais tempo aí. Bom... É sério. Lógico. Pelo amor de Deus. Precisa lotar mais, mano. Suco de laranja, mano. Aguenta aí. Muito obrigado. Nossa, eu tô apaixonado pelo senhor. O senhor vai participar do show de novo. O senhor é safado que eu tô ligado. É... Já fumou maconha? Já... 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 Puta de maria. Adorei ele. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Converta de maria. Dizendo. Tá bom.